Masa Trader, bom dia. Me fez uma boa pergunta, eu achei interessante. Como estão as botimédias, são as médias que eu gosto aqui, no dólar? E a pergunta que eu fiz é, qual o tempo gráfico? Por que eu fiz essa pergunta? Porque se a gente pegar o gráfico diário, olha, tínhamos uma lateralização aqui. Bateu. Eu gosto de antigos fundos com médias, chegou e desceu. Então, temos tendência de baixa. A região das médias com antigos fundos, as duas coisas, já foi. Então, só se subir, mas se ele subir de novo, vira tendência. Então, aqui para gráfico diário, eu não vejo entradas agora. E vai entrar perto, vendendo, já que a tendência é de baixa. Entrar perto de suporte, eu não gosto. O que precisaria acontecer para mim, para eu poder utilizar as médias novamente? Vou puxar aqui, para eu achar interessante novamente. Ele precisa perder o fundo agora e voltar até a região de las médias. E com antigos fundos, a gente calcula isso aí. Mas agora, eu acho que para diário, já foi. A região das médias aqui, já foi. Para o gráfico de 60. E aí, as médias são outras. Quer dizer, o valor das médias são 1734, mas o ponto delas aqui é outro. Temos médias aqui, com antigos fundos aqui. Então, se subisse aqui, aqui seria um ponto que me interessaria, já que você perguntou sobre as médias. Aqui seria interessante. Então, vai precisar subir para gráfico de 60. Para gráfico de 15, nós temos uma lateralização. E aí, média na lateralização é a média da lateralização. Então, fica horrível. As médias ficam no meio, porque é média, né? Mas, se a gente pegar assim e falar assim, mas elas estão... Como que você vê elas no gráfico de 60? Mesmo sabendo que está dentro de uma lateralização, eu vejo o seguinte. Elas ainda estão cruzadas para a venda. E ainda estamos trabalhando abaixo delas. Olha, elas estão aqui, né? Isso é uma coisa que, para mim, é importante. Se está acima das médias ou abaixo das médias. Trabalhando acima delas ou abaixo. E, por enquanto, está abaixo. A última vez que chegou na região das médias, ele desceu. Então, além de que desceu e ficou aqui para baixo, né? O meu viés aqui ainda é mais para baixo do que para alta. Unindo tudo isso que eu falei, né? Está mais para baixo do que para alta. E, se você me perguntasse, nos 5... Nos 5 está uma bagunça aqui. A região de suporte abriu agora de manhã. Lógico que abriu de manhã, né? Mas abriu, olha, região de resistência aqui. O que me parece? Parece mais ou menos isso aqui, ó. Tá, subiu e desceu várias vezes. Mas, no geral, está assim. O que dá para pensar aqui? Ainda vejo o MACD negativo. Médias apontadas para baixo. Se for pensar em compra ou venda, eu acho que está mais para venda. E aí, eu perguntei também. Porque tem gente que gosta de gráfico de 3. No 3, vamos ver se no 3 dá para ver alguma coisa. No 3 dá para ver aqui, ó. A região das médias segurando aqui. Perdeu aqui um pouco, né? Bateu aqui e está nesse momento. Eu vejo mais finalzinho de queda. O que eu tenho? Mas cuidado com esse suporte aqui. Sim, mas eu vejo mais queda do que subida. Aí, se ele romper aqui fazendo topos e fundos ascendentes. Aí, eu vou ter que esperar romper e voltar. Porque é assim que eu gosto. E o gráfico de 1? Vamos limpar aqui para ver o gráfico de 1. Então, depende do tempo gráfico que você usa. Aí, você vê mais forte a lateralização. Chegamos até a ter esse pontinho aqui. Vai mudar. Como é que eu vou pensar em média? Olha o que eu falei. A média fica no meio, né? Então, para gráfico de 1 aqui, o que eu preciso? Que rompa e volte. Ou, agora. Que rompa e volte. Aí, no gráfico de 1, essa seria a minha jogada. Aqui ele já tinha topos e fundos descendentes. Então, depende do tempo gráfico que a gente olha. Então, resumindo aqui. 5, viés de baixa. Lá tem um suporte aqui, mas ainda abaixo das médias. Penso mais embaixo. 15, está abaixo das médias, mas tem um suporte. Para eu poder entrar, é a mesma ideia. Tanto o 5 tem que descer e subir, para eu pensar em entrar. Ou romper para cima e subir. O 15 tem que romper e subir. Ou romper para cima. Mas eu preciso de rompimento e depois voltar. É isso que eu gosto. Não é garantia que vai dar certo, porque eu sou só um amador. 60. Vai ter que subir para eu pensar na venda. Quanto tempo você não vende aqui, no suporte? Porque é um suporte. Ah, pode ser que de repente ela suba, né? E se eu vender aqui, onde eu coloco o meu estrópito? Então, essas coisas... Desculpa, estou em construção aqui. Então, um pouco de barulho, desculpa, tá? Mas é, faz parte, né? E no diário vem tendência de baixa? Já bateu. No diário é a mesma coisa. Vamos vender perto do suporte? Não. Se romper e voltar, me interessa. Beleza? Eu falei todos os tempos gráficos aqui com relação a médias e os pontos que me chamam a atenção. Abraço. A pergunta foi muito interessante, né? Acho que muita gente vai gostar desse vídeo. Abraços. Abraços. Abraços.